Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada É o seguinte, hoje estamos aí Vamos mostrar uma batalha muito top Antes aqui vou mostrar pra vocês Esses baús aí, vou abrir esse baúzinho aí De coroa aí Pra ver o que rola, né? Vai que cai alguma coisa Então vamos gravar, né, moleque? Choque, arqueiras É, não vai ser muita coisa boa Morteiro E mais fornalha, mano Que doideira, cê é louco Rapaziada, então vamos lá Vou mostrar pra vocês hoje um vídeo muito top Uma virada chocante Com Sparks, moleque Eu gostei muito dessa batalha Eu não tinha gravado ela ao vivo Eu tava jogando no celular de Buenas em casa ali Tranquilão, sentadinho Mas eu resolvi trazer porque eu achei muito bacana O final dessa batalha O resultado aí Que eu consegui virar Pra cima desse tal Joffrey 7-7 É isso aí, vocês estão vendo ali Este sim é um replay Então vamos lá Quando for replay eu aviso Quando for ao vivo Eu já dou aquele toque também Pra vocês saberem também Como tá sendo a gravação Como tá sendo o vídeo pra vocês Beleza? Então é isso aí Com o meu deck aqui principal Com o Spark Baseado em Spark E Gigante Real Então tô na minha tranquilidade Na minha segurança E aí o moleque Veio ali com bastante tropas Me dando um perigo danado Ali batendo na minha torre Jogou fúria E aí cara Com aquela mosqueteira ali Ele tira muito dano Né moleque? Você vai ver ali Que ele vai conseguir Praticamente destruir Minha torre No primeiro Na primeira investida No contra-ataque dele Ele já conseguiu ali Dar dano na minha torre E quase derrubar ela É isso daí Vamos ver agora O que eu consigo fazer Nesse Nesse contra-ataque É pra tentar me livrar Aí desse Joffrey Eu soltei ali Tentando fazer o combo O que eu fiz? Quase faltou voz Esperei ali O Spark E o Gigante Real Está disponível Pra poder tentar combar Fazer um combo Com os dois E aí eu soltando o Gigante Real Sempre na frente Do Spark Pra tentar Fazer aquele combo bacana E deixar o cara desesperado Consegui ali ó Bater bastante Com o meu Gigante Real Praticamente ali ó Empatar o jogo Foi quase isso realmente Cara Ainda fiquei um pouquinho na frente Porque ficou com 48 Na minha torre 31 na torre dele Mas ele veio No contra-ataque de novo Coloquei ali o Bomber Pra tentar destruir Os Bárbaros E a Bruxa Vamos ver se eu consigo Consegui me livrar Nessa hora eu falei Beleza Tô na tranquilidade Consegui me defender Tirar o atraso Do que eu tava perdendo Pra ele E já cheguei com o Corredor Destruindo a torre dele Da esquerda Então 1x0 pra mim Uma virada aí Em cima Do Joffrey Na sequência ali Ele destruiu A minha torre da esquerda Também Deixando tudo igual Mas eu tô Mas eu tô no contra-ataque Ali ó Com gigantes Ele soltou ali Muito espertamente Aqueles esqueletos Mas eu tinha as flechas Né moleque E aí ele só perdeu Elixir Ele soltou Mosqueteiras Spark Aí o negócio ficou louco Eu falei Meu Deus Eu tenho que me defender E contra-atacar De alguma forma O Spark Eu sei que daria dano em dobro Dano em área Então eu consegui Chegar com o Spark E destruir Tudo moleque Muito bom Eu adorei essa hora Porque eu consegui Contra-atacar Com o Corredor Com o Spark E com o Gigante Real Ele soltou ali os esqueletos Eu consegui me defender Também dos esqueletos Já derrubei a torre da direita Deu muito certo Meu Gigante Real Foi pra cima Vai morrer ali Na sequência Mas Eu estou com Dois Sparks Na tela Moleque E aí dois Sparks Na tela Significa Morte Moleque É isso daí Consegui uma vitória Chocante No Clash Royale É nóis Deixa o like Fui